Um quadradinho na parte que eu quero é que as pessoas dão mais atenção Muito legal, e eles mandam direto pro Tik Tok É, é outra plataforma que tava sendo muito usada É, aí eu fiz uns, aquele lá do Blue Eu acho que sim, porque lá eles não tem carroça, aí puxa o R Ai Denis, olha o que o Lyme falou É no interior de São Paulo que eles puxam o R, né Eu falei, então, é sim, porque lá eles não tem carroça Ai caralho Não, mas não, mas alto É assim Tchau, tchau.